Olá, salve, salve, eu sou o Domício Grilo e esse é o Cor Já. E hoje eu estou aqui para falar sobre o Fast Poa Literária, evento que não aconteceu em 2020 por conta das medidas de distanciamento por causa da pandemia da Covid-19, mas em 2021 teremos esse evento de forma virtual. Então, antes de falar sobre 2021, vou voltar um pouquinho antes para falar do evento que aconteceu do Fast Poa Literária, da edição que aconteceu em 2019. Já explico melhor isso tudo. Acontece o seguinte, nesses momentos de pandemia, a gente tem dificuldade de produzir conteúdos novos, a gente vai revisando os nossos HDs, aproveita para fazer uma limpeza, aquela coisa toda, e eu encontrei conteúdo não publicado, tem encontrado bastante coisa, inclusive, nesse sentido, mas encontrei conteúdo não publicado sobre a Fast Poa Literária de 2019. Bom, 2020, como eu falei, não teve por conta da Covid-19, 2021 vem uma edição muito bacana por aí, toda virtual, mas antes de fazer um vídeo falando sobre a edição 2021, 2021, que vai acontecer em maio de 2021, obviamente, eu vou falar um pouco sobre essa edição 2019, mais precisamente sobre esse material de 2019, que eu ainda não publiquei. Lá em 2019, eu estava fazendo a cobertura juntamente com o pessoal da TV Nação Preta, então, se você passar lá no canal da TV Nação Preta, você vai encontrar muito material que a gente produziu, que a gente fez junto lá. Então, a programação foi muito massa, e teve o lançamento dessa edição aqui, que estava sendo lançada naquele período ali, essa edição aqui que foi puxada, pensada, pela Djamila, então, aqui, eu vou puxar aqui, inclusive, aqui, o Djamila, Lugar de Fala, então, foram muitos livros lançados nessa coleção, que, entre eles, o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, mas três desses autores desta coleção tiveram aqui em Porto Alegre, que foi a Joyce Bert, falando sobre o seu livro Empoderamento, a Dilson Moreira, falando sobre racismo recreativo, e também a Carla Acotirene, falando sobre interseccionalidade. Bom, e esses três estiveram aqui, fizeram debates, conversaram com a galera, e também autografaram os livros, e a gente conversou com eles. E, então, a gente vai ver aqui, nesse Corja, num formato um pouco diferente, trechos dessas entrevistas aí. Então, a gente já começa vendo aí, trecho da fala da Carla Acotirene, que falou sobre esse livro que é fundamental, principalmente quando a gente fala, e em vários momentos você tem aquela questão, às vezes as pessoas colocam qual é a pauta que é mais importante, qual o demanda é mais importante, o feminismo em primeiro lugar, ou a questão da negritude, interseccionalidade. Carla Acotirene ainda fala muito sobre afeto, e a gente confere aí, então. Dentro da nossa perspectiva feminista negra, o amor, ele não é um elemento irrelevante. Todas as causas que foram impostas, tanto do ponto de vista da luta armada, quanto da intelectualidade, só foram possíveis por conta desse exercício amoroso. Na nossa ancestralidade, o amor, ele é representado pela água, e a água, ela está em todas as quartinhas, para lembrar que não existe justiça sem amor, não existe guerra sem amor, não existe amor de mãe para o filho sem que a mãe cuide primeiro de si. Então, o amor é um instrumento de revolução dentro da minha ancestralidade. Eu tinha falado de preto, gays, categoria trabalhada por Lélia Gonzalez, como uma forma de resistência linguística. Porque as mulheres brancas, elas não maternaram seus filhos. Então, se elas não maternaram, elas não transferiram conhecimentos teóricos ou cultura do colonizador para os seus filhos. Nós, mulheres negras, na condição de mães pretas, que educamos os filhos dos brancos e, logicamente, trouxemos essa resistência africana para o nosso vocabulário e para as nossas linguísticas. É por isso que a gente fala preto, gays, e não português. Nós não somos colonizados, segundo Lélia Gonzalez. Massa, né? Carla Cotirene é a potência em forma de pessoa. Outra pessoa que teve uma fala muito, 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 muito interessante foi a Joyce Berti, falando sobre empoderamento. E o conceito que ela trabalha de empoderamento é muito interessante, porque ela traz o empoderamento no coletivo. essa ideia de se empoderar, enquanto outras pessoas não têm acesso àquilo que tu tem, torna esse empoderamento, de certa forma, mais fraco, mais tênue. Porque o empoderamento realmente só funciona quando ele é praticado no coletivo, quando todos conseguem chegar num ponto bacana. Então, salta aí, nossa amiga Joyce Berti, falando também sobre empoderamento. A primeira pessoa que trabalhou esse conceito na prática foi Bárbara Bryant Solomon, que era uma mulher negra assistente social na década de 70. Ela aplicou um trabalho que ela desenvolveu de empoderamento com jovens negros periféricos. As pessoas levam o pé da letra, elas acham que empoderar, empoderamento é dar poder. Isso ao pé da letra é o significado. Mas ele vem de uma teoria de conscientização crítica profunda, que começa ali com Paulo Freire, plantando essas sementes, passa por várias sases. E aí as mulheres negras feministas fazem esse resgate, essa releitura, acrescentando um pouco mais algumas coisas e dando segmento, brigando, né? É um conceito que está em disputa, tem muita construção bacana sobre ele em várias partes do mundo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda falta a compreensão de todos os temas que a coleção traz. Eu acho que empoderamento é um dos mais difíceis de trabalhar. Eu digo que eu estou militando pelo empoderamento enquanto instrumento de luta social, de emancipação de grupos minoritários, de emancipação sociopolítica. Um cara do direito, o Adilson Moreira, também tem esse livro que é muito interessante, que é o racismo recreativo. quando a gente fala nas questões de injúria racial e como os processos nessa área se desenvolvem, e muitos deles, a grande maioria, sem penalizar o agressor, a gente também tem muito do fundamento disso a partir do como o senso comum constrói a coisa da brincadeira, eu estava brincando, eu estava brincando, ah, isso foi... pô, levou a sério demais, não pode nem brincar. E como isso se cria no senso comum? Muitas vezes, através da televisão, do cinema, e como esses personagens ajudam a perpetuar uma série de estereótipos, e principalmente de racismos. Então, o racismo recreativo do Adilson Moreira vai falar sobre isso, e ele pode explicar um pouquinho mais pra nós sobre isso também. A vontade de escrever esse livro, Racismo Recreativo, teve início na minha infância, quando eu assistia o programa Os Trapalhões. E eu odiava aquele programa. E especificamente, eu tinha um ódio mortal de um personagem que era provavelmente um dos mais populares personagens da história da televisão brasileira, que era o Mussum. Eu odiava, detestava aquele personagem. E o meu ódio, a minha indignação, porque eu vi aquilo como um sistema institucional de humilhação coletiva das pessoas negras, e principalmente de homens negros. Esse livro surgiu da análise de vários casos de injúria racial, de vários casos nos quais as pessoas foram absolvidas da acusação desse crime, sob o argumento de que não havia a intenção de ofender, mas simplesmente uma tentativa de aproximação amistosa por meio do humor. Em função disso, eu comecei a estudar teorias filosóficas, sociológicas e psicológicas sobre o humor, e quase todas elas dizem exatamente a mesma coisa. O humor também é uma forma de você expressar desrespeito, condescendência e até mesmo ódio em relação às pessoas. e que, portanto, a argumentação que está presente nesses casos, mas também em várias outras instâncias da vida social, nos meios de comunicação, no ambiente de trabalho, nas interações sociais, são, na verdade, formas muito claras de você reproduzir estereótipos raciais negativos que prejudicam a vida de pessoas negras, de minorias raciais de maneira geral, de toda forma. Bom, e essa série Feminismos Plurais é uma série sensacional. Vão ter novos lançamentos, novos assuntos, porque realmente tem muita coisa a ser dita. E o pensamento existe, né? Certo? E Festa e Pua Literária 2021, isso é um assunto para o outro vídeo. Então, comenta aí, chega junto, porque sabe como é que é, né? Tamo junto e a gente vai conversando aí. Um abraço a todos e até mais!